O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Na manhã desta quarta-feira, 19 de junho, ocorreram dois acidentes no centro da cidade de Guaxupé, sendo que os dois aconteceram praticamente no mesmo horário. O primeiro chamado foi realizado na Avenida Felipe Elias Eitune, nas proximidades da estação da Fepasa. Uma mulher teria sido atropelada por uma motocicleta, sendo que o condutor e a pedestre foram jogados ao solo. A polícia militar chegou ao local e interditou o trânsito até a retirada da vítima, que foi imobilizada e levada para o hospital da cidade pelo SAMU. O outro acidente aconteceu na rua Agenor Alves de Araújo, segundo o condutor do veículo Fox Prata. Ele estava na rua Heitor Volta, parou na placa de parada obrigatória e olhou para os dois lados, quando iniciou a entrada na rua Agenor Alves de Araújo, quando bateu com o condutor da motocicleta CG Titã Vermelha. Ainda, segundo o condutor do Fox, as árvores e os veículos estacionados em 45 graus atrapalharam a visão e que, por isso, não viu a motocicleta. O condutor da motocicleta foi lançado a aproximadamente 15 metros de onde a moto parou. O condutor da moto foi imobilizado e levado pelo corpo de bombeiros ao hospital da cidade, estando, aparentemente, com ferimentos leves, mas o rapaz ficou alguns minutos desacordado. A polícia militar também esteve no local para registrar os fatos. De 3 a 30 de junho, o Guaxupé vira um verdadeiro palco de sabores e aromas. Você não pode perder o Guaxupé Café Festival Gastronômico. Hum, o melhor do café em pratos preparados especialmente para você. Uma mistura rica e sabores únicos para agradar aos mais exigentes paladares com preços promocionais. Acesse o site da Prefeitura e confira os locais participantes. Guaxupé Café Festival Gastronômico. Realização Prefeitura de Guaxupé.